A temporada lírica no São Carlos começa com esta zarzuela, os diamantes da coroa, trazida de Espanha pelo Teatro da Zarzuela. É uma história de princesas, de bandidos, soldados, monges, cavernas e palácios. O espectador deve ir ao teatro com o espírito de uma criança. É uma espécie de conto, de fábula, é como um conto de filhos que o sorpreendente para todos é que passa em Portugal. Toda a história é em Portugal, com uma reina maria, muito imaginário, é como um conto para filhos e para nós fazer o português em Portugal é estupendo. Os cenários pintados tentam recuperar a tradição do século XIX e tudo se passa em Portugal, em 1777, depois do reinado de D. José. A orquestra no Fosso acompanha todo este enredo. É uma das obras de referência do Barbieri, que é um dos compositores mais importantes do género da zarzuela. E esta é uma obra muito interessante, porque, por um lado, a ação é muito bem definida pela música, o próprio caráter psicológico das personagens também muito bem definido pela música, e depois tem todo este lado de sentido de humor, de todas estas cenas, tanto de amor, de desenganos, dos bandidos, quer dizer que está tudo muito bem descrito musicalmente. A zarzuela tem agora um lugar cativo no São Carlos. A zarzuela tem agora um lugar cativo no São Carlos.